Meu nome é Ana e eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais sobre a minha trajetória até chegar aqui, na Portugal Investimentos. Entender que é possível migrar do mercado de meios de pagamento onde eu comecei a minha carreira, formar do marketing e ingressar para o mercado financeiro. Vou mostrar para vocês as diferenças em se trabalhar em uma empresa de pequeno porte, em uma multinacional, mostrar a importância das redes sociais no âmbito profissional e, principalmente, como marqueteira, desmistificar o preconceito que as pessoas têm sobre as dificuldades no mercado financeiro. Espero todos vocês, jovens aprendizes do IPP, na próxima segunda-feira, às 4h30 da tarde.